Música Aluno Guia, o projeto que iniciou na cidade de Joinville em 1995, acontece em Itajaí desde 2011. Esta semana, cerca de 50 alunos da rede pública de ensino foram certificados na Secretaria de Segurança de Itajaí. Acompanhe a reportagem. Isabelle é filha de um agente de trânsito e agora ela faz parte do projeto Aluno Guia da Secretaria de Segurança de Itajaí. Eu tive vontade com intenção de ajudar meus amigos da escola a ter uma melhor segurança. Também um pouco vem por meu pai ser agente de trânsito. Depois de três meses de preparação, é hora de receber o certificado. Alunos das escolas básicas Gaspar da Costa Moraes e Avelino Werner já devem atuar como alunos guias e já podem passar os conhecimentos. Regras de trânsito, como se comportar no trânsito, visando a segurança dos demais escolares, a nossa também. Porque é bom assim para ajudar os outros na travessia, os estudantes e é bom para mim aprender mais coisas que eu não sabia. Segundo a coordenadora do projeto, o ano de 2012 foi marcado com aumento de 24% de mortes no trânsito, envolvendo crianças de 10 a 14 anos. Ela destaca a importância de trabalhar com as crianças, pois são multiplicadoras das boas ações. Esse trabalho é um trabalho bastante intensivo. Nós ficamos quase três meses com ele, dando teoria, depois passamos para a prática dentro das dependências da escola, depois então a prática na rua e aí eles partem para fazer, junto com, claro, com o agente de autoridade de trânsito, o ano letivo até o final de 2013. E aí eles mesmos começam a multiplicar essas boas ações, porque os alunos não entendem muito de trânsito. Os pais, os próprios pais, eles já passam algumas coisas erradas para os filhos. É claro que desde pequeno a gente aprende, olha, atravessa a rua com cuidado, uma série de fatores que a gente, todos os dias é lembrado. Mas nós, como adulto, acabamos passando alguns vícios que nós temos e a criança, ela acaba aprendendo daquela forma e quando se torna um condutor, ele vai trazer esses vícios para o dia a dia que ele aprendeu no passado. Em primeiro lugar, a gente vê que as crianças saem da aula já fissuradas para vir para a rua para nos ajudar. Isso foi um grande impacto que a gente sentiu, a vontade deles, o entusiasmo deles a ajudar e o trabalho deles é fantástico, uma grande importância, porque é um agente de trânsito para 50, 60 crianças saindo em 5 minutos. E quando a gente está com os alunos guias, nós conseguimos multiplicar esses agentes, como se fossem de trânsito, para mais 5, 6. Então eles nos auxiliam muito. Luciano, que também ganhou o certificado de aluno guia, chama a atenção dos motoristas. Mais conscientização no trânsito, porque tem muitas vezes que tem pessoas idosas, crianças menores, que estão atravessando, eles não têm respeito, eles passam, tem gente que não para em faixa de pedestre, não para no sinaleiro. E é isso. Tá aí. E quem meia para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Luciano. Uma nova geração aí sendo formada para educar. Você acredita que com ações como essa, é possível daqui a alguns anos a gente ter um trânsito melhor, um trânsito mais consciente? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Eu acho que esse é o início de um processo de reeducação, principalmente dos motoristas. Porque um projeto como esse, ele não pode parar. Ele tem que ter continuidade. E a continuidade não é só nas escolas para esses alunos. É dar sequência a esse tipo de formação e de informação a esses jovens. Por quê? Porque cai no esquecimento. E teve uma senhora que foi muito feliz ali, porque eles acabam desaprendendo. Você sabe por que ele desaprende? Porque ele entra no carro e vê o pai fazendo uma série, ou a mãe fazendo uma série de barbaridades no trânsito. E ele fica muitas vezes sem entender por que ele está aprendendo de um jeito e os pais estão fazendo diferente. Agora, ontem eu comentei aqui no programa, no MCA Notícias, com relação aos radares aqui da nossa região. E que todo o processo é de educação. E evidentemente que as pessoas que já estão no trânsito aí, dificilmente elas vão poder ser reeducadas. É muito difícil você tirar vícios de quem já está no volante há anos. Mas quando você começa a trabalhar, o jovem, primeiro mostrando para ele o que é certo, o que a lei determina, e mostrando de que forma ele pode contribuir. É uma forma de você mudar o trânsito no futuro. Isso é fato. Agora, uma outra coisa também é a atividade que esses jovens vão desenvolver. Que é uma atividade de auxílio aos agentes de trânsito que ficam em frente às escolas. E isso eu até entendo que deveria ser um pouco mais estendido. Não só os jovens, mas ter professores dentro da escola que tivessem esse papel de multiplicadores e pudessem, muitas vezes, substituir o agente de trânsito nesse processo de travessia. Tem países que já faz isso. Chega aquela plaquinha, principalmente nos Estados Unidos, stop, e a galera para e o pessoal atravessa. Então, eu acho que poderia estender aos professores esse trabalho de travessia em frente à escola. Evidentemente que isso tem que vir agregado a um trabalho de conscientização aos motoristas. Para quando passarem em frente escolas, de qualquer escola, município, do município, que eles respeitem a saída dos alunos, etc. Viu que tem aluno para atravessar? Você para o carro e deixa essa agorizada atravessar. Aliás, educação é o que falta na vida de todos nós, a maioria das pessoas, principalmente no trânsito. Tudo que vem em benefício de mudar o futuro, principalmente desse trânsito caótico e agressivo, que diariamente a gente vê tirando vidas, é extremamente importante. Eu espero que esse trabalho não se limite só nessa fase. Que ele vá se estendendo e que crie nessas crianças o estímulo em aprender cada vez mais e a cobrar dos pais a responsabilidade e o respeito pelas leis do trânsito. É o que eu espero de um projeto desse. E que essas crianças aprendam essa lição e coloquem em prática quando elas forem motoristas. Exatamente. Por isso que tem que ter uma continuidade. É aquela história da educação continuada. Aqui muitas escolas costumam fazer isso. Você tem o processo de educação continuada. Não adianta você ensinar a um aluno se você não dá sequência a esse tipo de informação. Porque se ele for para a rua, Luciana, o que ele vai ver é o oposto daquilo que ele aprendeu, na maioria dos casos. Salvo, evidentemente, pais que são responsáveis e que quando andam com seu filho respeitam as leis do trânsito. Mas, de um modo geral, o que nós temos que entender é isso. O que nós precisamos é de uma educação continuada no trânsito e na vida também. Mas, principalmente, no trânsito, porque o que mata, o que morre de gente no trânsito é algo impressionante, Luciana. É verdade, Lacerda. Muito, muito obrigada mais uma vez pelos seus comentários aqui no MCA Notícias e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Luciana. Para você de casa também. E você vai ver no próximo bloco toda a beleza de Amanda Gastaldi. A Misa Itajaí 2013. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta. Você vê agora imagens ao vivo do alto do Morro da Cruz, em Florianópolis, onde o tempo segue com sol, mas também com bastante nuvens. Agora, meio-dia e 32 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.